Você já ouviu falar ou sabe o que é cutelaria? Não? Curioso pra saber? Então Manuela, vamos mostrar pra eles o que é cutelaria? Claro, Beto, o nome é meio esquisito mesmo, né? Mas a atividade reúne muita gente que admira e se dedica ao que faz. Os amantes dessa arte se reuniram este final de semana aqui em Campina Grande. E para quem não sabe do que a gente está falando, é só acompanhar a reportagem de Marcos Vasconcelos e descobrir. Uma atividade que exige força, precisão e muito trabalho. Tudo começa com a barra de ferro que é elevada a temperatura de mais de mil graus. Aos poucos ganha forma, seja com as batidas de martelo ou com a ajuda dessa máquina chamada de marteleira. Depois a faca passa por um processo de endurecimento e recebe os retorques finais. A faca começa a ser criada a partir da imaginação do cutelaria, né? O cutelaria é a arte de fabricar instrumentos de corte. Um workshop realizado este final de semana na Faculdade de Medicina da UFG, atraiu estudantes, professores e muitos curiosos. O sargento da Polícia Militar, Luiz Carlos, veio de Pernambuco só para participar do evento. Hoje em dia a informação é muito disseminada através da internet, através dos blogs. A própria Sociedade Brasileira dos Cutelários, a SBC, é o órgão que se incumbe de difundir esse conhecimento do Brasil e levar a arte da cutelaria a quem tiver realmente interesse por ela. A ideia de trazer essa atividade para Campina Grande foi de um professor da UFG, Gerson Brangaioli. Segundo ele, a cutelaria abre espaços para pesquisa e oportunidades de negócios. A cutelaria tem um mercado mundial. Nós temos aqui na sala cuteleiros que tem dois anos de atividade vendendo facas no Brasil todo. A fabricação de facas existe há milhares de anos e ainda hoje chama a atenção de quem a conhece pela primeira vez. Esse foi o meu primeiro contato com cutelaria. Eu já havia tido contato com trabalho em cima de metal, metalurgia, mas com cutelaria esse foi o meu primeiro contato. E eu já estou começando a arrumar equipamento, me preparar para começar a desenvolver. E para quem acha que é fácil fabricar facas, aí vai um recado de quem entende do assunto. Para fazer um objeto que corta, qualquer um faz. Para fazer um objeto de arte que tem corte, aí precisa de um pouco de habilidade, de qualidade e de produto final para ter um preço bastante sedutor para quem quer entrar nessa atividade.